Boa tarde, boa tarde a todos vocês do programa Hugo Mais, chegando na sua TV Pampa, sempre numa tarde especial, claro, com a sua companhia. Por isso que o Hugo Mais se torna muito especial, hoje falando de espiritualidade, como sempre, mas o mais importante aqui que tem muitas dicas, orientações. Quer mais? Quer mais? A gente lê seu WhatsApp, lê a sua cartinha aí, olha que são inúmeras que chegam todo santo dia. Ficar aqui pertinho, dos meus orixás, dos meus santo guerreiro, pedir muita proteção, muita luz, nesse dia de hoje. Dia gostoso, né gente? E lembrando já que os preparativos do Ilê, o Shunoko, para o EBO, que já está fazendo sucesso, o EBO de hoje de manhã, Shun, já está fazendo sucesso. Pessoal, seu Pedro, quero fazer o EBO, porque o EBO é o melhor trabalho. Imagina, o Ilê um ano cuidando de você, da sua família, cuidando quem mais? Quem mais? Os seus negócios, da tua saúde, do teu equilíbrio emocional e espiritual. Imagina essa proteção sendo estendida aos teus familiares, aqueles mais próximos, né gente? Os filhos, os netos, as noras, as noras, os genros. É, mas seu Pedro são dez pessoas, sem problema, o EBO, ele suporta isso. Mas seu Pedro, o que é o EBO? Gente, o EBO é um trabalho maravilhoso, onde nós trouxemos todos os seus problemas, que você tem, todas as dificuldades, e tratamos literalmente junto com os orixás, diferente de um trabalho. Hoje ainda eu explicava, Isa, meu boa tarde, para um telespectador e um cliente que veio e fez o EBO, seu Pedro foi com sérios problemas com A, B, C, D, com os familiares, tá gente? E a gente queria um apoio, um suporte para isso, para que tudo se encaixe e fique da melhor maneira. Eu disse, então o EBO é o mais recomendado, que casos difíceis tem que ser com o EBO. E por que eu recomendo ele? Porque ele sai muito mais barato que um trabalho grande. Meu Deus, o EBO, quando a gente pensa, Isa, em um ano, em um ano de trabalho, vai auxiliar a pessoa em vários aspectos. Eu fico muito feliz, sabe? Porque eu, recentemente, eu peguei um caso de Covid até, um caso bem difícil, e essa pessoa tinha feito o EBO. E ele disse, seu Pedro, eu já estou feliz, porque eu saí do hospital, fiquei dois meses internado, e já consegui retomar os cuidados com a minha empresa, e a empresa já está faturando muito bem, já em ritmo de final de ano. Já! E ele disse, olha, eles vão renovar, ele disse, Pedro, eu vou renovar, só que agora eu quero fazer diferente, eu quero fazer um EBO para a minha empresa, um EBO para a minha família, para cuidar da saúde e da paz do espírito. Entenderam o que é o EBO? É um trabalho completamente diferente, e é um ano de cuidados para lá de especial. E já que estamos falando de algo especial, vou chamar minha colega de trabalho aqui, que é muito especial, a dona Isa de Oxum, ou boa tarde? Boa tarde, pai Pedro, boa tarde a todos os nossos amigos, mais essa tarde especial, essa tarde dourada, essa tarde de axé. E eu preciso, que o senhor me permita, mandar um beijo para a torcida gremista que está precisando de energia. Está chororô. Está demais. Está carente. Momento difícil, mas tricolor eternamente. Ah, sim, momento difícil. Temos a carta do dia, pai Pedro. Por favor, Isa, boas novidades na carta do dia. Pois é, a lâmina do tarô para essa tarde especial, nos lembra que em alguns momentos a nossa energia some. Nós ficamos estagnados, nós ficamos sem força de seguir. E aí, justo quando a gente está assim, é a hora de buscar o axé dos orixás, a força e a energia, a vitalidade e a vida através do axé. Isa, deixa eu te contar uma coisa. Conte-me. Sabe que eu adoro galetinho massa, polentinho, sabe o que é isso? E lá tem o ponto do galeto em São Leopoldo, não me recordo bem o nome, tá? Ele é assíduo aqui no programa. E ele disse que vai ligar e vai te passar uma mensagem muito bonita. É mesmo? Eu não sei quando, eu falei com ele essa semana. Vou ficar aguardando, então. Então, aguarde. Então, beijo para os profissionais do galeto. Eu gosto do galetinho, eu passei rapidinho e liguei para ele. Eu falei, prepara aí o galetinho que eu estou chegando, tá? É o ponto do galeto, o galeto do ponto, uma coisa assim. Mas é muito bom. Ali quase próximo ao quartel ali em São Leopoldo, tá? Então, um beijo muito especial e dourado para o pessoal aí do galeto. Aguarde, eu estou louco que ele ligue. Eu quero ver o que ele quer dizer de especial para mim. Vamos esperar. Eu só sei que ele é um colorado doente. Ai, misericórdia. Ai, ai, ai. Eu só sei isso, Isa. Misericórdia. Galeto do ponto, tá? Um beijo para o galeto do ponto, São Leopoldo, que nos acompanha direto. Mas diz que é teu fã. Teu fã, Isa. Que bom, fico muito agradecida. Buenas, e para você que quer agendar o teu horário, lembre que é só ligar para o 5133201250 ou apontar o teu celular para o nosso QR Code que está no ar. Vai direto para o WhatsApp. Vai direto pelo WhatsApp. Você participa do programa, agenda teu horário, tira maiores dúvidas e informações. Sempre temos uma equipe maravilhosa aí para tirar todas as tuas dúvidas. E ainda podendo participar do programa gratuitamente, podendo agendar o teu horário. Lembrando que o nosso atendimento agora virou, Isa, de segunda a sábado, das 10h às 20h. E agora, Isa, nos próximos dias estarei em Tramandaí. Atendendo o pessoal que já está esperando. A agenda já está sim em Tramandaí. Estarei lá nos próximos dias atendendo. E para você que quer saber o dia que estarei atendendo em Tramandaí, liga para o 3322050 ou falar pelo WhatsApp. Agora, se você nos segue lá na rede social, não segue ainda nem no Instagram, nem no Facebook, nem no YouTube. Nossa, mãe! Então vai lá no nosso Face, vai lá no nosso Instagram, dá um curtir. Porque aí você recebe todas as informações, todo dia, né, Isa? Todo dia tem alguma informação. Sempre tem novidade. Tem promoções, tem dicas. E breve também a gente preparando aí um programa muito especial com dicas de final de ano para você. Tá legal? Muita coisa boa. E eu acho bem interessante. Sabe que vai ter dicas de final de ano e dicas de início de ano, Isa? É incrível que já está aí. Já está chegando o momento de falar sobre 2022. É, e tu sabe o que vai acontecer esse ano lá no litoral, Isa? Ainda não. Aguarde. Nós vamos gravar logo mais da beira da praia. Aguarde. É, para você que quer participar ao vivo com o Pedro. Aguarde. Surpresas no verão de Tramandaí. Só não sei se eu vou ficar perto da plataforma, ou ali perto do Corpo de Bombeiros, ali na Tramandaí, ou ali próximo a Imanjá. Mas a gente está ainda fazendo aí um... Vai ser muito bacana. Então aguarde. É que tem coisas bacanas para a gente fazer um 22 muito especial, né? Bom, vamos dando início ao nosso trabalho. E já vamos começar direto com o nosso WhatsApp. Roda o WhatsApp. Boa tarde, pai Pedro. Como sempre, admirando o seu programa, não perco o programa. Meu nome é Jorge, nasci de 24-7 de 1956. Eu gostaria de saber, meu pai, como é que andam as coisas. Parece que está tudo trancado. Nada me ajuda na minha vida. Querido amigo, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E o senhor já disse, ele foi categórico, né, Isa? Está tudo trancado, nada anda, nada é melhor. Mas assim, o que eu noto? Mesmo trancado, eu não sei se ele não tem uma pendega com o xalá aqui. Já que o senhor não é de religião, é uma pessoa de muita fé. Então eu bloqueei. Porque ele me disse que está trancado. Eu diria que está embolado. Mas é um embolado com condições, Isa, de mudar. Mas tem alguma coisa. Isa de Oxum, a opinião da dona Isa com o seu taru. É. Eu vejo uma perda muito significativa de força e de vitalidade. Então, se o senhor está com a sua imunidade baixa, com a sua energia baixa, o que está ao seu redor também não vai movimentar bem. Está aí a dica da dona Isa. Então vamos agora a uma cartinha. Olá, Pedro. Estou te assistindo aí pela primeira vez. Adorei o teu programa. E nesta reta final de ano, estou sobrecarregada, sinto peso nas costas. Tenho poucos dias de folga durante a semana até para te assistir. Mas te acompanho lá no Face, nas horas que dá. Estou com problemas de insônia e harmonia na minha família. Como a espiritualidade pode me ajudar? O que os luzes dizem? Para Amanda, de 46 anos, aqui da capital gaúcha. Dá uma olhadinha para a Mandinha. É, Amanda, de fato. Eu acho que toda essa sobrecarga de trabalho, de correcorre na vida, a hora se deixa exausto. Agora, tem que recarregar as baterias, tem que estar firme e forte para o outro. Eu não sou médico. Eu recomendo ela tomar um fortificante, alguma coisa, se alimentar bem. Mas cuidando do espiritual, acho que tu elimina aí vários outros problemas. Uma boa limpeza, no teu caso, vai te ajudar muito. Mas o importante é mexer com a tua estrutura familiar. Porque, gente, vamos entender assim. Teve esses dias, né, Isa? A gente saiu daqui, como é que eu disse? Sai que nem um chapéu, velho. Sair daqui esgualepado, quer dizer, de cansado, mas feliz. Agora, imagina tu chegar em casa cansado, esgualepado, como diz o pessoal, e ainda ter conflitos com a família, briga com o esposo, com a mulher, com os filhos. Essas preocupações que vão nos judiando, nos judiando, nos judiando. Aí, minha querida, vai ter que tratar o espiritual, sim. Vamos buscar essa harmonização dentro da tua vida e dentro de tua família. Tá, minha querida? Pensa bem, vamos ajudar. E pra você que quer agendar o teu horário, aproveita e liga agora e roda o WhatsApp. Oi, eu gostaria de saber se vou ter sucesso no meu novo emprego como guia de turismo. Nasci no dia 11 do 4 de 82. Sim, turismo tá iniciando aos poucos, né, gente? Abrindo aos poucos, e eu te diria que sim. Pouca dificuldade inicial. Agora, tô abrindo um projeto, tô abrindo um negócio novo, ou uma profissão nova. Horas a gente só tem vontade, se preparou, mas não se qualificou plenamente, que é viver a situação de frente, tá? Mas eu diria, sim, que eu tô vendo todos os teus caminhos abertos, um pouco de insegurança a tua, sim. Recomendo é tratar essa insegurança e abrir os caminhos aí pra que tudo dê certo. Mas tudo certinho, sim. Dona Isa de Oxum, por favor. Vamos lá. Isa e Pedro de Oxum, preciso que você me ajude. Trazer meu amor de volta pra casa. Urgente, dona Isa. Olha aí. Custe o que custar. Te digo isso, pois tive uma briga feia com ele por causa de ciúmes. Eu sei que a culpa é minha, seu Pedro. Só foi minha. E agora, ele pediu um tempo no casamento. Seu Pedro, chorei. Choro todos os dias. Ele foi morar com a irmã dele. Eu amo demais esse homem. Sei que ele é o homem da minha vida. Mas eu não consigo me conter com ciúmes. Seu Pedro, traz o meu nego pra casa. Pelo amor de Deus. Isa, vê a Isa. Ai, cadê esse nego, meu Deus do céu? Onde é que foi para mim? Mas o meu... Mas que coisa séria. Pois é. E o nego não aguentou a pressão. Ah, escafendeu. É, a mão no pescoço, a cobrança, a insegurança, o medo de perder, que te levou exatamente ao distanciamento. Então, antes de fazer alguma coisa pra trazer o nego de volta, faça alguma coisa pra te melhorar. Mostre a ele a tua mudança. Pra que ele possa... Resgatar a sua confiança. Resgatar nela, né, pai Pedro? Resgatar, gente, relacionamento com ciúmes sem lógica, é uma coisa ruim, destrói casamento. Fim de semana nem se fala, vai tudo por breve, né? Ah, acaba a noite, acaba o dia, acaba o final de semana. Mas chega uma hora, o homem ou a mulher pensa assim, meu Deus, quando é que eu vou sorrir novamente? Como é que eu vou ser feliz? Imagina tu com o ranço do lado. O tempo todo. Não, não. E tu sabe que, falando do ciúme, ontem eu vi uma cena assim até na internet, falando justamente das mulheres que se metem aos caprichos masculinos. E o que que são os caprichos? E eu vi um rapaz sentando na frente da moça assim no restaurante, e quando ela foi fazer assim pro lado, ele fez assim, ó. Ó, olha pra mim. E o homem olhava pra todo mundo pra ver quem tava olhando pra mulher. Ô, gente, o que que é isso? Não confia no taco? Eu vi assim, e até justamente tratava-se de um fato de intolerância. Eu vou te ser sincero, você sabe que a minha gringa é uma mulher bonita, né? Quando eu saio, os homens dão umas olhadas. E eu digo assim, é de papai, é do cabeça branca aqui, tá? É do cabeça branca. É verdade. O que eu acho mais bonito não é que as mulheres olham ela de cima a baixo. É verdade, é verdade. Aí eu digo, olha, a mulher admira muito outra mulher. A mulher olha com olhos de admiração. Agora os homens dão umas olhadas assim. Eu nunca me esqueço disso. Eu tô eu lá na... Te contei as de Punta Cana, lá, do espanhol. Olha, rapaz, chegou um espanhol do meu lado, Emerson. Eu comi a loira lá, no Caribe lá. Curtindo o melhor do meu. Chego em espanhol e não me dava uma cantada na minha mulher na minha cara. E ele achou que eu não hablava espanhol. Eu digo, hablo muito bem. Não hablo bem. Mas compreendo muito bem o que você falasse. Eu digo, uh, perdão, perdão. É, marca pro espanhol. Marca por qualquer um aí pra ver se não leva teu pacote. Deus o livre. Ai, ai, ai. Isa de Oxum. Estou sofrendo de depressão oculta. Eu escondo tudo de minha família. Esse sentimento de tristeza que eu vivo. Justamente para não preocupar ele. Só que eu não tenho ninguém, sem medo, para desabafar. O que eu gostaria de saber, porque estou passando por todos esses problemas espirituais. O que é que o Zubuzzi diz? Graziele, o teu caso, a Isa vai jogar pra ti agora. Mas assim, sabe que o pai de santo também tem um lado psicológico. Eu tenho muito. Horas, a gente é um psicólogo. É um psicólogo que a gente acaba sendo psicólogo do povo que vem aqui. Com filosofia espiritual religiosa, tá? Nada de Jung, nada de Freud. Dá? Não. A gente é religioso e sabe lidar com o povo que vive com o povo, literalmente. É, tu tem que vir, vem, pra gente jogar. Tu tem que vir, pra desabafar e pra gente ajudar pra te sair dessa. Agora, a Isa vai te dizer o porquê que tu está assim. É, veja bem. Primeiro que não existe depressão oculta, né? Tu pode imaginar que esconde, que dissimula, mas ela se mostra em detalhes. Segundo, tem que separar a depressão, que é uma questão clínica, né? Física, emocional. E a parte religiosa, que também está comprometida no teu caso. Então, é preciso mesmo, como o Pai Pedro te orientou, vir pra uma consulta. Buscar a origem desse teu problema espiritual pra fortalecer o teu lado emocional. Isso e lembrando a todos vocês que você liga e a agenda é teu horário. Gente, muitas pessoas já me ligando, perguntando quando é que vai sair a limpeza de final de ano, que dia será a limpeza e o que vai acontecer aí no Ilê. Tem até um VT aqui explicando pra vocês e eu vou falando o que vai acontecer. Nós teremos alguns trabalhos muito especial. Entre eles, a tradicional limpeza individual por pessoa, a limpeza de final de ano. Segundo, Isa, o axé especial de Oxum, pro ano, é um trabalho diferenciado, tá gente? Vai ser como aqueles trabalhos de coração de mãe, diferenciado, que a gente vai atender até 4, 5 pessoas. Lá dentro desse trabalho, é um trabalho diferenciado, com reforço diferenciado. E o nosso famoso ebó, né Isa? O ebó dos orixás, que a gente tá trabalhando direto. Então, a nossa proposta é essa que você está vendo no seu vídeo. A gente buscar tudo que é de bom, tudo que é de bom pra sua limpeza de final de ano. Então, você já pode agendar o teu horário, já estamos agendando. Você só liga e agenda, e acontece aí no mês de dezembro. Mas o especial, Isa, ele já está acontecendo. Então, pra você não deixar chegar lá naqueles últimos dias de dezembro, você liga, já agenda, já conversa aqui conosco, depois eu vou passar pra nossa equipe de trabalho, a axé especial, tá? Então, vai ser o axé especial, o ebó e a limpeza de final de ano tradicional. Elas vão ocorrer nesse sentido, tá bom, Isa? Tá certo. É, tá explicando. E é só ligar e agendar. Roda aí o WhatsApp, roda. A data do meu nascimento é 4 de 11 de 51. Eu gostaria de saber se eu ainda vou ter um relacionamento com alguém. Amor. Um grande amor na minha vida que eu nunca tive. A data de chique. Eu casei, mas não fui feliz. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha pra nossa amiga. Nossa amiga já beiramos 70, né, Isa? Sim, já, com 70. É. Querida, incrível que pareça, hein? Olha aqui, Isa. Tem uns cortes que atrapalham a vidinha dela, sabe? Que é o que não deixo. Pra mim, a senhora tá vivendo muito passado, principalmente as dores, sabe? Então, horas a gente tem que mudar. Querida, tem essa possibilidade. Eu não vou dizer o marido Oscar, né, Isa? Mas vai ter que tratar, porque o caminho dela é fechado e é com relação ao passado. E tem até feitiçaria no seu passado. Esse é um dos motivos que não lhe deixa encontrar uma nova pessoa. E o povo da melhor idade. Vamos falar pro povo da melhor idade? Porque sabendo que os bailins estão reabrindo, já reabriram, né? E aí muita gente da melhor idade, eu vejo o quê? Porque esse povo se propõe a ter um novo romance, um novo amor, uma nova paixão, se reencontrar novamente. O povo da melhor idade, amigos e amigas, bem que vocês fazem. Vão ser felizes. Vão aproveitar. A vida é bela, é linda, maravilhosa. Horas tão curtinhas. Mas a gente tem que aproveitar o último momento, sim. Como se fosse hoje. Como se acabasse tudo hoje. Então, Isa, é o que eu desejo pros meus amigos. E pra minha amiga, ela tem que exandar um horário e a gente vai resolver esses problemas dela. Tem outro WhatsApp no ponto. Então, me roda o WhatsApp. Meu ex-marido me deixou grávida, né? Foi embora. Foi viver com outra mulher. E me deixou passando necessidade, bastante dificuldade. Minha data de nascimento é 13 de 13 de 84. E eu queria saber se ele vai voltar. E a senhora aqui ainda. Veja bem, né? É assim, ó. Se diga, seu Pedro, ele achou outra mulher e foi embora com ela. Mas ele mantém a casa em dia, se preocupa com o filho da gente que tá vindo. Tudo certinho. É aceitável. Agora, largou a senhora grávida. Não lhe ajuda com um miréis. Com tratamento, com os cuidados. O que a senhora espera pro futuro desse homem? Eu sei que o amor é ser vergonha, gente. Sei que o coração, horas, nos trai. Homem, eu fui me apaixonar pelaquele praga. Coração nos trai. Por isso que eu digo, use a cabeça. Use a cabeça. Coração nos trai mesmo, tá, gente? Pior aqui, eu vejo as possibilidades de ele voltar mesmo, hein? Pior, porque eu não sei se vai ser bom pra senhora, não. Olha, querida amiga, Isa de Oxum, de mulher pra mulher. Pois é. É, complicado. Essa amiga precisa se lembrar que cesteiro que faz um cesto faz cem, né? Então, chance de voltar até existe, mas ele não vai ficar contigo. Ele te aprontou uma vez e ele vai aprontar de novo. Então, avalia bem se o teu futuro, o futuro do teu filho, precisa disso ou de alguém que realmente te assuma, te respeite e te ama. Agora, Isa, tu sabe que eu me preocupo, porque eu acho que um homem numa situação dessa, gente... Ah, vamos dizer que os deslizes ocorrem e acontecem, lógico, quando vê uma criança no meio. Esse até era a esposa dela, tá? Não é um deslize. E eu digo, se tu não pode colaborar, se tu não pode participar, pelo menos manda um pix. É a pix lá pra nossa amiga. Manda um pix, faz a tua parte, porque dinheiro todo mundo precisa, paga-se água, luz, uma série de coisas, né, Isa? E criança exige bastante. Bom, Oxum te ilumine, tá bom, meu bem? Que mãe Oxum te ilumine. Vamos a uma outra cartinha. Roda o WhatsApp, tá bom? Eu sei que tem WhatsApp. Sou o Rodrigo Franco, 25 de 6 de 82. Fala da cidade de Rosário do Sul, na fronteira do Rio Grande do Sul, na fronteira oeste. Gostaria de saber sobre espiritualidade. Tá bom, Rodrigo. Ele aqui é de Rosário, tá? De Rosário, se você não vê que foi. A tua palavra, ela foi uma única palavra. Espiritualidade. Espiritualidade é algo tão de cunho profundo. Eu vou tentar. Eu gostaria que tu estivesse na minha frente, ou até no vídeo, para uma teleconsulta, para que a gente se aprofundasse. Mas vou tentar, porque a palavra dele é extensa, né? É uma palavra, mas com várias respostas. E o que eu posso dizer é que os orixás, sim, estão pedindo para que eu te reencontre. Que tu acerte alguns detalhes aí na tua vida. Tua vida religiosa, tua vida espiritual. E tem que ter tato para lidar com algumas coisas. Porque eu acredito que alguma coisa deve ter dado muito errado, Isa. Porque os orixás aqui estão pedindo o Oxum e Oxalá pedindo muita misericórdia e reestruturação dele. Tanto espiritual como pessoal. Mas alguém puxou o tapete desse guri, Isa. Beijo para a Rosário do Sul, que nos acompanha. É, o que me parece estar comprometido nele é justamente o equilíbrio, né? A energia de ajuste da questão espiritual. Então, até mesmo esse pedido dele, através do WhatsApp, indica a necessidade de cuidar o seu campo espiritual, Rodrigo. É, tem que cuidar disso, Rodrigo. Rodrigo, porque o espiritual é algo que a gente tem que confiar acima de qualquer coisa. E quando marca problemas lá, não é que os orixás, o santo esteja te virando as costas. Não, hoje nisso. É que talvez alguém esteja provocando situações difíceis. É. É, tá certo. Olá, Pedro. Estou horrorizada com minha sogra. Ih, faltava. Fazia horas que eu não li a sogra, hein? É, na verdade. De uns tempos pra cá, ela vem fazendo muitas fofocas para eu terminar com meu marido. E uma vizinha, seu Pedro, me contou que ela frequenta uma casa de religião. Que toca tambor toda segunda-feira. Ô, Exuê. Ela, seu Pedro, e que ela frequenta essa casa. Toda segunda-feira ela sai pra bater o ponto. E chega e chora da cachaça, tá? E que está me desejando mal. Que diz que vai todo dia com a minha fotinha, lá bonitinha, e manda lá. E sabe por quê, seu Pedro? Que a vizinha também me contou com o rapaz que faz a xerox ali, a cópia. Diz que toda semana a minha cópia é impressa lá. Meu Deus, até o homem da copiadora gritou. Verdade, seu Pedro. Tem certeza, seu Pedro. E ela diz aqui, ó. A sogra que caiu do céu. Minha sogra caiu do céu? Nada. Quando a vassoura dela quebrou, aquela bruxa malvada caiu, seu Pedro. Que da minha vida. Olha a Fábio de Novo Hamburgo. Quer saber por quê que estão imprimindo tanta foto dela com o homizinho da xerox lá. Não deve ser pra encher porta-retrato com a tua foto, né? Não, chuta não. Aí pega. Querida amiga, liga pra nós. O teu caso é delicado. Mais prova que isso. É impossível, não é, Isa? Mais prova que isso. É impossível. Deus o livre. Quando pega uma sogra do capeta, ou sogra, pra que isso, sogra. Por sinal, ontem eu estava zapeando de noite o Facebook e vi um comentário de uma menina que ela disse, eu pego seu programa aí. O professor fala de espiritualidade, faz piada. Eu digo, eu morro de rir quando o senhor está junto. É verdade, gente. Eu faço isso porque eu sou um cara feliz, sabe? Eu acho que até na hora da desgraça a gente tem que ter uma pitada de doce, uma pitada de sorriso aí pra todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Porque de fato, eu sou um pai de santo diferenciado. Sim, gosto de fazer piada. Mas piadas boas, tá? Aquelas que vão te deixar melhor com a vida. Não pior, né, Isa? Certamente. É, é verdade. Eu gosto de rir, tu vê que eu estou sempre rindo. Como diz a minha parecida malta, está sempre com as canjinhas que ele é fora. Roda o WhatsApp aí pra mim. Dato de nascimento, dia 21 de 1 de 1977. Eu só queria saber se vai demorar a aposentadoria do meu marido, porque ele já encaminhou quatro anos e ele se comprou um caminhão. se tu pudesse me ver, se dá certo a lida dele de frete de caminhão. Caminhão e aposentadoria, Isa. Será que ele já trabalha com frete, Isa? Pois é, dá a entender que não, né? Que ele está entrando, né? Que ele está entrando nesse negócio. É isso. Aqui os buis estão dizendo que a aposentadoria tem tudo pra sair, mas tem uma pendenga aí. É, e dá a impressão de que é um processo, a decisão sobre a aposentadoria ainda leva um tempo pra vir. Em relação ao negócio com o caminhão, uma boa segurança antes. Ah, não, eu vou recomendar outra coisa pra ela, Isa. O axé especial de Ussum. Verdade, gente? O que a gente fez no axé especial de Ussum aí? Sabe o que que é? É porque o que a gente faz, vai fazer um trabalho maravilhoso e ó, reduziu o preço e vai parcelar ainda pra você. Verdade? Tem a limpeza de final de ano, Isa. Tem o axé especial e tem o ebó. Ah, o ebó é mais caro? É, o ebó é mais caro porque é um outro tipo de trabalho, né, gente? Mas a limpeza especial é uma maneira da gente chegar no coração de vocês. Melhor, não é limpeza, é o axé especial que a gente está preparando pra você. E esse axé especial, ele vai, aí, Isa, vai ser pra quatro, cinco pessoas, tá? Vai ter aí dois ou três meses de duração. E esse axé especial vai ser trabalhado conosco no final do ano, né, Isa? Com as obrigações de final de ano, com as obrigações de início de ano. E olha que são várias. Lembrando que o axé especial também está inclusivo. Emanjá de fevereiro. Gostou? Então vem fazer o axé especial pra vocês que vai ser maravilhoso. Busca maiores informações. Então, lembrando, nós temos a limpeza de final de ano tradicional, o axé especial, né, o axé especial. E o ebó. O ebó, mas, seu Pedro, eu quero fazer algo maravilhoso. Pra negócio, pra amor, pra saúde, é o ebó, gente. Vai fazer ele. Então, já estamos agendando, já muitas pessoas já renovaram. E a gente quer que você venha fazer parte desse momento tão especial. E agora, com o axé especial, que é o segundo, trabalho também bem mais barato, né? Bem, bem, Isa, vai caber no bolso de todo mundo. Porém, com o tempo reduzido, tá? Mas, olha, é muito legal, sim. Então, a gente aguarda o teu telefonema, já liga e agenda a tua consulta, né, Isa? Lembrando que o nosso atendimento, ele é de segunda a sábado, das 10h às 20h. E você pode ligar para o telefone que está no seu ar ou apontar o celular para o QR Code e conversar pelo WhatsApp. Muitas novidades indo por aí. E a gente vai encerrando o programa de hoje. Desejando a você um grande final de tarde. E a gente volta amanhã aqui na sua TV Pampa. E nos acompanhe lá nas redes sociais, gente. Vai lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Beijo do Pedro. Tchau, tchau. Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor No tic-tic-tac do meu coração Eu vou nos beijos de um beija-flor